Música Vamos continuar a programação aqui, dá pra escutar bem? Vamos dar início à mesa Meio Ambiente e Sustentabilidade O nosso colega Carlos está com problema com o PowerPoint Foi pegar a apresentação dele, então a gente vai começar sem ele Mas ele vai se juntar Então, umas palavras iniciais sobre essa mesa Essa mesa pretende discutir a questão da sustentabilidade das plantas Que compõem a ayahuasca em particular E por que não, de maneira mais geral A própria sustentabilidade da Amazônia e do nosso planeta Então a pergunta, talvez uma pergunta provocativa inicial Ou seja, se a gente tomar a perspectiva das plantas Tentar deslocar a perspectiva humana e pensar na perspectiva A partir das plantas, nós, seres humanos, seríamos perigosos predadores? Ou talvez somos colaboradores que juntos criamos uma história em comum? Outras questões laterais que a mesa pretende abordar As plantas que compõem a ayahuasca Modos de preparo, legitimidade das plantas cultivadas Ou plantas selvagens na natureza E eu acho que um dos principais objetivos da conferência Por ela ser no Brasil É um pouco mostrar os avanços que a gente tem aqui no Brasil Em relação a outros países Porque a gente tem uma legislação específica Para lidar com essa questão E isso não existe em nenhum outro país Então a ideia também era um pouco mostrar Aqui, a partir do Acre Alguns diálogos que foram feitos E que talvez pudessem inspirar pesquisadores E pessoas do mundo das políticas públicas Para pensar em modelos nos seus respectivos países Onde também existem esse tipo de dilema Então o caso da ayahuasca Ele não é tão grave, por exemplo, como o do peyote Eu moro no México, no peyote E as populações de peyote estão declinando As populações naturais É uma espécie considerada vulnerável Tem um status de proteção ambiental Tanto na legislação mexicana quanto internacional A ayahuasca não está nesse nível ainda As plantas não são consideradas vulneráveis No sentido de estarem caminhando para a extinção Mas todo mundo sabe que está, sim, diminuindo E que tem, sim, um problema Então, sem mais, vou passar a palavra Para o nosso primeiro palestrante Que é uma espécie de ícone internacional Nesse movimento Denis McKenna é um etnofarmacólogo Ele é professor assistente do Centro de Espiritualidade e Cura Center for Spirituality and Healing Of University of Minnesota Ele também é diretor do Etnofarmacology Diretor de Etnofarmacology Etnofarmacologia No Instituto de Pesquisa Hafter Nos Estados Unidos Obrigado 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 Thank you It's very much a pleasure It's very much a pleasure To participate In esteemed Congress I am honoured To be invited To address this group Boa noite. É um grande prazer convidado para abordar este esteem congresso. Eu acho que este é uma das mais significativas convocações sobre o assunto de ayahuasca que talvez aconteceu em histórias recentes. Excepto por, claro, o anterior em Ibiza. E eu quero agradecer aos ICERS, Ben de Leonin e seus colegas, e, claro, Dr. Labate, por moderar isso. Foi uma ótima experiência aprendizagem, pelo menos para mim, e eu espero que vocês compartilhem esse sentimento. Eu acho que nós devemos dar uma grande mão. Ok, eu acho que vou começar com isso. Então, como muitos de vocês conhecem, Dr. Labate trabalha um equilíbrio. E eu disse que eu tenho 20 minutos, então, espero que nós possamos fazer isso. Eu vou fazer o meu melhor. Eu só quero mencionar o Hefter Research Institute. Eu não vou até falar sobre o que é sobre isso, excepto que nós estamos explorando aplicativos médicos para psicólogos. Então, vai para o Hefter.org se você quiser saber mais. Bom, o Gaia Hypothesis é uma ideia que tem sido há desde os anos 70, mas o conceito é realmente self-evident. O ideia de que a Terra é vivo, que a Terra é a nossa mãe, é encontrada na tradição mais antiga. E é claro que o Haia, a antigo antigo, a feminina instantiagem da Mota Earth. Em América Latina, é Pachamama. Mas é claro que é o criação da vida da Terra, o que a Terra é a nossa mãe, incluindo seu maior problema, a humanidade, a humanidade. Eu tenho um audio clip que não pode ser conectado, então eu vou ler esse passagem de um livro de Thomas, de Louis Thomas, chamado Lives of the Cell. Você vai todos reconhecer isso. Esse é provavelmente um dos mais iconos imagens do 20th century. As pessoas perguntam, o que é o valor do espaço explorado? Por que nós vamos para a Terra? Essa é a razão, porque então, de lá, nós podemos olhar para trás e ver nós mesmos. Então, essa passage, Viu de distância da Terra, o que é que a Terra é que está vivo. A fotografia mostra a fria, pounded surface da Terra, da Terra e da Terra e da Terra, fria como uma longa bone. A loft, afloatando dentro da mistura, membrana do brilho azul, é a Terra, a única coisa exuberante em este lado do cosmos. Se você pudesse olhar long enough, você poderia ver a swirling de grandes drifos de um azul, cloud, covering and uncovering the half-hidden masses of land. If you had been looking for a very long geologic time, you could have seen the continents themselves in motion, drifting apart on their crustal plates, held afloat by the fire beneath. It has the organized, self-contained look of a live creature, full of information, marvelously skilled in handling the sun. So the Gaia hypothesis entered science through the agency of James Lovelock, who was a geophysicist, geochemist. He wrote a book in 1979 called Gaia, A New Look at Life on Earth. It argues that the biosphere, the entire community of life on Earth, actively modulates the global ecosystem to keep planetary conditions within the relatively narrow limits that are optimum or at least tolerable for life. Lovelock talked and talked about geophysiology. The major parts of the biospheric geophysiology consists of the atmosphere, the geosphere, the hydrosphere, and the biosphere. And just as the functions of the body work together through complex homeostatic feedback loops, these biosphere-level systems are similarly regulated. The living part of the system, the biosphere, actively intervenes to keep critical parameters within limits that life can tolerate. Temperature, salinity, and pH of the oceans. Atmospheric composition, the carbon dioxide to oxygen ratios, and surface temperatures. And it's been doing that since life appeared on this Earth about 3.8 billion years ago. And it's only gotten better since then, except that we showed up, the problematic primates, and we're busy dismantling these systems pretty much as fast as we can. We're putting a lot of pressure on these homeostatic processes. And at some point, the Earth will not be able to keep up with this. The system is getting overwhelmed. And there's a certain tipping point at which it can't recover. So that's the problem we're facing in our contemporary era. What to do, essentially, about ourselves. So the Earth is a superorganism. It's a collection of organisms acting as a single organism. There are many examples of this. ant hills, termite colonies, and beehives. Naked mole rats and coral reefs. And humans. We know now that about one-third of our biomass is made up of cells that are not us. They're the microbial populations in various parts of our body. And this slide here shows the genetic characteristics of what is now called the microbiome. So all of these superorganisms function due to three important processes. Symbiosis. Two or more organisms live in close association, often to mutual benefit. homeostasis. State of being in balance. A tendency to maintain constant internal conditions despite large changes in the external environment. And feedback. Information that informs the system about its internal state and external conditions. That is essential for maintaining homeostasis. Which you could also think of as equilibrium. So feedback loops. The same processes that maintain the smooth functioning of the body also regulate the entire biosphere. Feedback occurs when elements of a system are routed back as part of a chain of cause and effect. There are complex feedback loops and simple feedback loops. But that's the idea. Output affects input and so on. So it's a self-correcting system. And the means by which this happens in our own biology and also in the ecosystem is mediated by two processes. Different names really for the same processes. Signal transduction and what's called biosemiotics. Semiotics means signaling. So homeostasis at this organismic level and the biospheric level is maintained through these feedback loops using signal transduction and biosemiotics. When it happens at the organismic level it's called signal transduction. At the ecosystem biospheric level it's called biosemiotics. The key concept is that this information exchange is mediated through chemical messengers. This has to do with molecules that interact with biological systems and elicit information or carry information. So it's a chemical process. The obvious, most obvious example in human physiology is neurotransmitters. We'll get to that in a minute. Signal transduction occurs when an extracellular molecule binds to a receptor on the surface of a cell or inside the cell and triggers a biochemical chain of events known as a signaling cascade. About one-eighth of the human genome is dedicated to molecules and the genes that govern signal transducing molecules. So very important process. Oops. Here's just an example. I won't go into it, obviously, but this shows the signal transduction processes at the cellular level. What's going on at the cellular level? Obviously, very complicated, starting at the membrane and feeding back eventually to the genome and gene expression. In the brain and other parts of the nervous system, neurotransmission is this primary signal transduction processes by which neurons communicate. And it's a very complicated process, as you can see. There are many things going on to enable this to go on. Most psychoactive drugs function by affecting one or more of these processes. The synthesis or the storage or the release or the degradation or the reuptake of neurotransmitters or by mimicking neurotransmitters at the synapse, which are the junctions between neurons, essentially, the communication interface. So the brain is a complex biochemical machine that's specialized for signal transduction via neurotransmission. No problem. All of the brain's critical biochemical functions, including our awareness of consciousness, are mediated by this neuronal communications network. And neurotransmitters are the small molecules that mediate this crosstalk between neurons. Sometimes we think of the brain as an object. That's a misunderstanding as it is with most biological systems because biological systems are processes. They're not objects. If you look at the brain in four dimensions as it functions through time, it looks a lot more like this. This is a picture of gene activation processes going on in real time. We now have the technology to look at the brain in this way. And the brain, of course, is a neural network. It's a very complex network mediated by signal transduction. These brain neurotransmitters and plant messenger molecules evolved from the same evolutionary precursors and probably served similar functions. The plants in the external environment and then they were internalized to serve internal signal transduction functions. So it's not surprising that plants contain a panoply of neurotransmitter like compounds that can act on brain receptors, which we're happy for. But you don't need brains to have neural networks. You don't need brains to have signal transduction. It turns out neural networks can exist independently of nervous systems. Neural networks are complex, hyper-connected communication and feedback loop systems. And vast neural networks the size of ecosystems regulate signal transduction and function similarly to neural networks at the level of the biosphere, at the level of ecologies. For example, in forest studies, forest ecologies, the entire ecosystem is regulated by complex mycorrhizal, fungal plant associations via signal transduction processes mediated by neurotransmitter-like plant messenger molecules. So then the question comes up about plant intelligence. It's kind of a controversial concept, or was for a while. It's becoming less so. It's actually an active area of investigation. And if you don't think plants are intelligent, you haven't been paying attention. What about the way that ayahuasca has quietly taken over the world? I'd say that's pretty intelligent. And the thing about plants is all plants are chemists because they mastered this little miracle, this little chemical miracle called photosynthesis. They figured out how to take solar energy into the biosphere and using light harvesting pigments use that to make organic molecules. And organic molecules is what life is made of. That's what life runs on. They use sunlight, water, and carbon dioxide to do this. And there's two important consequences of this. One is the carbon in the atmosphere is the precursor in this reaction. So the plants take carbon out of the atmosphere. They sequester it into biological matrices. And as a convenient side effect of this or side product, they happen to produce oxygen. And we happen to need oxygen. Right? So it's a good balanced system. Here's another complex network as you can see. Sunlight, carbon dioxide, not going to go into this at all. But from these precursors, you get simple organic compounds. and that spins off into many, many pathways of organic synthesis or so-called biosynthesis. For us, what's interesting are these ones in the yellow boxes, which are called secondary compounds. These are the ones that plants release into the environment and use to communicate with everything else in the environment. Plants substitute biosynthesis for behavior. They can't run away, but they're great chemists. So they respond through chemistry. And they mediate their relationships with everything else in the environment, from fungi and microorganisms to humans. And they do it for different purposes, essentially defense, semiosis, or symbiosis. These are all signaling functions. So plant secondary compounds, you can think of those as the neurotransmitters of the Gaian mind. The language of plants is chemistry. They use chemistry in these complex signal transduction conversations with everything in the biosphere. And in this way, they regulate every interaction of every organism in every ecosystem of any size, from the local to the size of a backyard garden to the enormous planet-sized neural network that we call the biosphere. But maybe we should call it the phytosphere. Planetary scientists recognize that the Earth is structured in layers. They talk about the lithosphere, the stone, the geosphere, the hydrosphere, the atmosphere. But they left out three of the most important ones. The phytosphere, the layer of plants that enshrouds and protects the planet, keeps everything running. The ethnosphere, I think this concept, it should get more traction, more discussion. The idea of the layer of human cultures and cultural diversity and knowledge that also enwraps the globe. Wade Davis came up with this concept and I think it's a very good way to think of this. And finally, the neurosphere. The neurosphere is the bio-cybernetic nervous system that we are creating. We are extruding our own nervous systems by a combination of biology and technology into the world. We are enwrapping the world in this neurosphere and you see the effects of this through the emergence of the internet which is really kind of the first primitive instantiation. It's the real World Wide Web is the neurosphere. and we are creating this technology and it is opening up all kinds of possibilities that never existed before. It's quite problematic but also quite promising because of the control that it gives us of information. So we don't know where we're going. All we know is that we are at a critical juncture in evolution. We problematic monkeys are playing an important role in this. We don't really know what it is. We make the mistake of thinking that we're controlling it. We're not. We're just one species in nature. and we're the most dangerous species but also the most promising species. I think the medicine plants, the teacher plants have come out of the rainforest, out of their indigenous homes and gone on to the world stage to teach us basically one thing. How to be wise. How to wake up to what's happening and more consciously interact with the global community of species. of which we are a part but we should remember not an essential part. So thank you. Thank you. Okay. Thank you, Dennis, for your wonderful talk. Vamos passar agora... Vamos a escuchar la ponencia de Carlos Suárez Álvarez, que es un investigador que es un investigador independiente. Él tiene maestría en estudios amazónicos. Él es residente en Leticia, Colombia. Es el autor del libro de multimedia Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz. Y también de la novela Ayahuasca, amor y mezcindad. Carlos es un genio high-tech y hoy ha sido castigado que su PowerPoint no funciona. Quizás es una lección, pero gracias por la flexibilidad y esperamos ponencia sin PowerPoint. Tengo problemas con el Mac personalmente. Entonces, no sé si alguien que no tenga problemas con el Mac me puede ayudar a abrir un documento. Es que no es abrirlo. ¿Tú utilizas Mac o no? ¿Alguien aquí utiliza Mac? Sí. Gracias. Y bueno, aprovechando este momento pues me gustaría agradecer enormemente a ICERS, a la gente que ha organizado este evento que me parece excelente. ¿Puedes ponerle un pandilla completo? Ok. ¿Problemas con Mac? Ah, correcto. Vale. Sí. Muy bien. Vale. Sí. Eso es. Correcto. Bueno, he estado diciendo que quiero agradecer muchísimo a ICERS, a Bia, a Ben, a Bousso, a Oscar, a toda la gente que ha permitido este encuentro que me parece un encuentro maravilloso. Yo he pasado estos tres días aquí feliz, como un niño intercambiando muchas ideas. Me encantó conocer un montón de cosas. Ayer, por ejemplo, hubo aquí una ponencia por la tarde muy intensa y muy interesante en la cual la gente expresa sus distintos puntos de vista sobre este mundo tan complejo que está convirtiéndose la ayahuasca. Entonces, se ha hablado mucho de comercialización. La comercialización parece que es satán y yo creo que para hablar de la comercialización que así a primera vista nos puede parecer muy mal, hay que tener un conocimiento un poco más profundo de lo que significa la comercialización y eso es lo que voy a tratar de mostrar en mi presentación. Vía, esto no me lo cuentes como minuto de la presentación, por favor, empieza ahora, ¿vale? ¿Sí o no? Ya, ya voy, ya voy. Venga. Bueno, esta mata que están viendo aquí es una mata de ayahuasca preciosa, grandísima, probablemente centenaria y esa mata en los alrededores de Iquitos se convierte generalmente en eso. no ese pedazo de mata seca que sostiene entre sus manos sino lo que hay detrás, la camioneta o la Harley. Eso es lo que se convierte en las matas en Iquitos, en bienes, en mercancías. Ronald Willock y Bowie van der Krum son dos cocineros profesionales del remedio y sirven su ayahuasca a los albergues de Iquitos y sobre todo al extranjero donde envían cientos de litros cada año para que muchos de nosotros tomemos. A Bowie y a Ron le va bien vendiéndose ayahuasca y le va bien a los albergues como estos que están especializados en ofrecer tratamientos de medicina espiritual en Iquitos. Le va bien también y yo creo que es a los que mejor les va a las decenas de miles de personas que cada año toman ayahuasca en Iquitos o de Iquitos muchos de ellos nosotros y que alguna vez y que a través de esa experiencia pues tienen un despertar espiritual una sanación o como quieran llamarlo todo en un entorno comercial a la que no le va tan bien paradójicamente es a la propia planta en una alrededor de Iquitos por supuesto ha desaparecido en su estado natural y en una extensa área está empezando a escasear una extensa área quiero decir días y días de viaje en bote días caminando monte adentro está empezando a escasear la mata entonces paradójicamente a ella no le está yendo tan bien Iquitos es la capital de la Amazonia peruana son medio millón de habitantes dependen en gran medida del turismo como una fuente de ingresos y dentro del turismo el turismo de la ayahuasca se ha convertido en una porción cada vez mayor de ese negocio turístico ahora bien si nos puede parecer mal yo sé lo de la comercialización etcétera pero también es cierto que gracias a este turismo de la ayahuasca la cultura ayahuasquera se está reverdeciendo y unas tradiciones que se iban hace 20 años iban a desaparecer o estaban condenadas a la desaparición están reverdeciendo así como nuevas propuestas terapéuticas que mucha gente muchos extranjeros que llegan están en colaboración con médicos indígenas están poniendo en marcha ahora este gesto de tomar ayahuasca y de tener esa experiencia en la mayoría de los casos positiva en la mayoría de los casos de manera responsable y con un conocimiento ese gesto tiene unas implicaciones sociales y ecológicas que son las que yo les quiero mostrar ese gesto empieza aquí empieza con los paisanos de la Amazonia y cuando digo paisano indistintamente me refiero a los indígenas y a los mestizos que viven del bosque y que viven en el bosque ellos son los que van al monte y sacan la mata y la están sacando hasta su erradicación incluso y nunca mejor dicho porque sacan las raíces que generalmente son también bastante cuantiosas entonces están sacando estas matas hasta su erradicación y quizá claro alguien puede pensar aquí que estos no son los indígenas verdaderos porque los indígenas verdaderos son ecologistas aman la naturaleza viven en armonía con la naturaleza viven en equilibrio con la naturaleza bueno pues no los indígenas viven en guerra contra la naturaleza no en armonía no respetan la naturaleza porque la aman sino porque la temen y el equilibrio que tienen con la naturaleza que efectivamente existe es el mismo equilibrio que tiene este famoso equilibrista ahora Philippe Petit cuando va de una torre del World Trade Center a la otra en un cable de acero con 417 metros bajo sus pies ¿tiene un equilibrio? tiene un equilibrio pero es un equilibrio que se puede romper en cualquier momento cualquier pequeña alteración ejemplos de esto la palabra Juma es en shipibo significa pueblo pero para nosotros pueblo es un conjunto de personas para ellos Juma pueblo es el lugar donde no hay vegetación es decir hay una incompatibilidad esencial entre un pueblo un lugar donde se reúne la gente de la Amazonia para vivir y la selva miren por ejemplo una escena típica de un pueblo amazónico son generalmente pueblos de hierbados con árboles muy bajos frutales ¿por qué? por eso porque puedes ir caminando y debajo de la vegetación te puedes encontrar una serpiente ¿por qué? porque si tienes un árbol al lado de tu casa se te puede caer encima claro la Amazonia o sea la selva es una amenaza pero es una oportunidad es otro de los ejemplos aquí no se puede cultivar el ayuca o el plátano en la selva tienes que acabar con la selva para producir tu alimento era otro de esos ejemplos ahora bien es una amenaza y es una oportunidad porque en la selva hay abundancia abundancia de comida hay abundancia de medicina hay abundancia de materiales de construcción los paisanos los indígenas han sabido aprovechar todos estos dones que la naturaleza les ha dado gracias a un conocimiento ancestral heredado de generación en generación para llevar una vida de abundancia siempre hay que esa palabra hay que recalcarla abundancia buena vida no eran unos pobres desgraciados han vivido bien y han vivido en abundancia y no solamente eso han gozado de un bien inmaterial del que todos hablamos que todos apreciamos pero que yo creo que solamente ellos supieron comprender en qué consistía y es la libertad son sociedades en las que ningún adulto podía decirle a otro adulto obligar a otro adulto a hacer algo que el otro adulto no quisiera hacer cada uno decidía por sí mismo lo que iba a hacer cada día y cómo iba a hacerlo no existía una policía no existía un presidente esta abundancia esta autonomía y este equilibrio con la naturaleza solamente son comprensibles en este esquema de cosas no hay acumulación material los excedentes son regalados quien no regala un excedente productivo es robado sistemáticamente la autonomía de la familia se sustenta además sobre el hecho de que cada hombre y cada mujer en unión en pareja reúnen todos los conocimientos culturales necesarios para vivir bien es lo que se llama pluricapacidad es decir un hombre y una mujer saben hacer chagra saben hacer casa saben cazar saben pescar saben tejer saben todo todo lo que necesitan porque tienen un bosque proveedor no necesitan de jefes no necesitan de expertos ellos pueden hacerlo todo ahora bien además de ese equilibrio además de esa pluricapacidad esa autonomía independencia de una pareja no significa que no vayan a recurrir a la familia al contrario son familias extensas donde hay una reciprocidad donde hay un constante compartir dar y recibir hoy te ayudo yo mañana me ayudas tú ¿de acuerdo? además para evitar sobrecargar el sistema durante mucho tiempo las culturas amazónicas practicaron distintos métodos de control demográfico desde los más radicales como el infanticidio a los más suaves como la anticoncepción a través de las plantas etcétera era uno de los grandes ejes de su estar en el mundo es decir evitar que la población sobrepasara la capacidad de carga de la naturaleza y finalmente desarrollaron una ética de relación con los otros seres de la naturaleza esa ética tiene dos grandes elementos o factores me parece a mí en primer lugar los seres animales y los seres espirituales del bosque o el bosque convertido en un ser espiritual son seres sociales se tiene una relación social con ellos son casi iguales tienen cultura ellos tienen cultura como nosotros ellos son nuestros iguales no es lo mismo relacionarte así que relacionarte como nos relacionamos con nosotros según el principio de la Biblia por el cual dominamos a las bestias las sometemos ese es el punto uno y el punto dos es que las narrativas los mitos etcétera que tan incomprensibles a veces nos parecen e incluso ridículos eso ahí viene una serie de principios de comportamiento para el no abuso de los recursos del bosque no se puede abusar de los recursos del bosque el que abusa de los recursos del bosque enferma es muy habitual que tú vas a un curandero y te cuenta que un paciente que ha llegado tiene ha enfermado porque cazó más de la cuenta o porque fue al lugar donde no podía entrar entonces probablemente y al hacer eso la madre del monte le envió una le envió una una brujería claro a nosotros nos parece inconcebible que la madre del monte envíe ninguna brujería a ninguna persona a mí desde luego me parece una metáfora hay que entenderlo como una metáfora de un hecho indiscutible que si abusas de los recursos de la naturaleza tu salud va a empeorar es obvio entonces eso se transforma en una metáfora en un cuento ahora esta vida de abundancia etcétera etcétera está siendo sustituida por una que nosotros conocemos muy bien pero que a lo mejor no somos muy conscientes de la manera en que funciona y ese sistema está basado en la acumulación a toda costa en la ultra especialización productiva por la cual es imposible la autonomía imposible la independencia en el crecimiento continuo de la población y de la economía a costa de una naturaleza arrasada en todo el planeta y por supuesto el dinero por medio de todo ello es decir mi consejo para todos los que quieran poner en práctica políticas ecologistas es que es imposible es imposible que haya un equilibrio con la naturaleza con una sociedad de especialización productiva y jerarquización imposible podría explicarlo largamente pero no lo voy a hacer porque tengo muy poco tiempo simplemente piénsenlo porque es así ahora bien como se está introduciendo este sistema en el anterior las escuelas eso que nos parece tan maravilloso no es más que una agresión ideológica porque en las escuelas los niños entre otras muchas cosas aprenden que el mundo está dividido en especialidades y que hay que obedecer a un jefe frente a un aprendizaje que se recibe frente a un aprendizaje que se recibe en el seno del amor de la familia y en el cual es una experiencia integral ese es el factor número uno de cambio si se quiere decir así y por supuesto no importa cuán lejos te vayas no importa a qué remota comunidad llegues porque ya no hay remotas comunidades Hollywood que es mucho más importante en la conformación de las conciencias que cualquier intelectual que cualquier universidad etcétera etcétera Hollywood está cambiando los modelos a los que los jóvenes aspiran y desde luego los jóvenes ya no se quieren parecer a los abuelos no quieren parecerse no quieren ser chagreros no quieren hacer plantación no quieren no quieren ir a cazar no quieren ir sucios quieren ir a la universidad ahora bien eso es solamente la cara amable porque lo que sucedió desde 1492 hasta hace muy reciente hasta muy recientemente que se llamó la conquista o el descubrimiento nombres positivos conquistar descubrir cambiémoslo cada vez que oigan esa palabra piénsenlo de otra manera porque para la gente que vivía aquí fue uno de los bueno para la gente que vivía aquí no hace falta que vivieras aquí con que tengas un poco de capacidad de análisis te puedes dar cuenta de que fue uno de los episodios más oscuros si no el más y atroces de la historia de la humanidad encabezado por españoles y portugueses vamos no es una crítica a Brasil particularmente ni nada sino al orden de las cosas entonces bueno pues el genocidio además de de todas esas atrocidades yo voy a dejar de lado simplemente quiero señalar que hubo desde el principio desde finales del siglo XVI un proceso extractivista brutal es decir aquí no había oro y plata pero había muchísimos otros productos que la voracidad del sistema europeo no pudo dejar de querer pues de todo plumas animales vivos animales muertos grasa medicinas de todo se sacó de todo y se sigue sacando y ahora curiosamente muchas veces fue voluntariamente por los propios indígenas ahora claro imagínense como decía ayer una película de zombies una película de una epidemia generalizada porque eso es lo que hubo aquí entonces lo que es voluntario en esas condiciones es muy relativo el hierro voy a pasar rápidamente por ello pero constituyó una revolución tecnológica por la que los paisanos estaban dispuestos a hacer cosas muy feas entre otras vender a los grupos vecinos era como pasar de andar a ir en carro en un día por la importancia que tiene el hierro para todas sus actividades productivas y volvemos a la erradicación actual de la liana en Iquitos y lo que yo pretendía con toda esta digresión es que ustedes entiendan lo que eso significa ¿y por qué hacen eso ahora? ahora no ahora no es por hierro ahora es por plata el dinero el dinero que se necesita para vivir porque en la selva ya no hay comida en la selva hay contaminación en la selva y los niños tienen que ir a la universidad porque es lo bueno hay que ir a la universidad tenemos que ser profesionales entonces se saca lo que se puede lo que se puede y lo que se puede es ayahuasca que se está pagando bien ¿por qué? porque en Iquitos hay 40 yo he contabilizado 40 albergues hay más seguro pero para ser conservador 40 albergues y en esos 40 albergues llegan miles de personas yo conozco las cifras de 10 albergues y esos 10 albergues reciben 4.000 personas al año y esas 4.000 personas al año se quedan una semana 10 días 15 días 3 semanas o incluso más pagando entre 100 200 dólares hasta 400 dólares el día se ha convertido en un negocio tremendo además de la gente que llega en 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 pack turísticos voy un día a ver el lago tal y al día siguiente toma ayahuasca ¿no? que también sucede y en todos esos lugares lo que prefieren es la liana del bosque porque cuanto más gruesa y vieja mejor porque dicen los curanderos que es la que más poder tiene lo que ha supuesto que todas esas zonas rojas básicamente toda la amazonía peruana está influida por ese tráfico o por ese comercio de la de la liana básicamente toda llega la liana desde todos lados no ha desaparecido todavía pero va en camino ¿ah? entonces los precios son difíciles de fijar no me atrevo a dar una cifra porque es que es un mercado muy dispar con muchas pequeñas transacciones pero yo diría que el precio se ha triplicado en 6 o 7 años y actualmente se está pagando 45 dólares por un saco que es más o menos un dólar y medio por un kilo que es mucho más de lo que se puede conseguir por cualquier otro producto de la selva es un precio muy bueno ¿de acuerdo? se están y entonces hay iniciativas que tratan de paliar estos efectos negativos como son plantaciones esta es una plantación del Temple of the Way of Light un albergue muy importante que tiene un conocimiento de cómo está influyendo la actividad entonces siembran Niwirao es otro albergue fomenta los embrios en las comunidades aledañas y por supuesto hay hombres de negocios avispados que han visto esto como un negocio rentable y entre la compraventa de terrenos y la exportación de artesanía siembran su ayahuasca volvemos a Bowie y a Ron Bowie envía unos 300 litros de ayahuasca al año a un precio de 220 dólares el litro además envía toneladas de plantas secas porque a la gente le gusta cocinar en sus países de origen están yendo a los cinco continentes Ron en su año bueno puede cocinar hasta 900 litros que vende a 250 dólares el litro y que envía a los cinco continentes Ron estuvo cocinando durante mucho tiempo hasta que la ayahuasca hizo boom literalmente en las oficinas de correos de Perú porque se envasaba en botellas de plástico y estos remedios naturales al fermentar producían unos gases que terminaban por generar una explosión que además de ponerlo todo perdido hacía que peligraran los vuelos entonces la dirección general de aviación civil prohibió la recepción de envíos líquidos en ser posto pero encontró a Elizabeth Bardales que es una ingeniera agrónoma con un negocio de procesamiento de plantas y Elizabeth Bardales coge los remedios de los cocineros y lo convierte en una crema en un extracto sólido que se puede enviar al extranjero a los cinco continentes Elizabeth Bardales que además de ese trabajo procesa toneladas de plantas al año toneladas decenas de toneladas literalmente de todas esas plantas no solamente la ayahuasca de la chacruna y las demás todas las plantas que los turistas de la ayahuasca en Iquitos necesitan para llevar a su país para continuar con sus tratamientos ¿no? y otra vez para terminar volvemos a la persona tomando su ayahuasca comercial es comercial pero también es cierto que la gente que va a Iquitos yo creo que llega con un espíritu de respeto y de conocimiento y tienen experiencias sanadoras y positivas eso pienso pero las implicaciones que tiene esto para la naturaleza y los pueblos amazónicos son importantes ¿no? y eso es lo que les he querido mostrar en esta presentación gracias 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 membro do CEPLIMAV una entidad de la línea del mestre de la línea Obrigado. Bom dia para a maioria e para alguns que já almoçaram, como meu padrinho Joca, boa tarde. Eu vou agradecer aqui ao AISES a produção desse grande evento, posso dizer, histórico, para a nossa cidade, inclusive, e também para todo mundo da Ayahuasca. Eu vou agradecer ao AISES na pessoa do Rafael Santos, que é um amigo que eu tive a honra de reencontrar depois de alguns anos, só mantendo contato por e-mail. Não sei se ele está no auditório, mas foi muito bom reencontrá-lo. E vou dar bom dia a todos, em nome da minha esposa, Elizabeth, da minha filha Nina e do meu filho Ivo, que estão ali em cima, pedindo licença a todas as autoridades alasqueiras e personalidades que eu tenho a honra de estar encontrando e conhecendo aqui. Bom, o tema da minha fala aqui, vou controlar o tempo aqui também para a Bia não ficar doida. Eu coloco um grande questionamento, a Ayahuasca que você toma é sustentável, e para isso a gente vai fazer algumas outras perguntas também. Bom, sustentável, a palavra sustentabilidade, acho que é conhecida de todos nós. Há muitos anos ela já é moda, não faz necessário falar, mas é importante relembrar que ela tem a ver com o futuro do nosso planeta. Nosso planeta, como o professor McKenna disse, é um ser vivo, então como todo ser vivo, algum dia ele vai morrer. A nossa missão, a nossa obrigação é tentar postergar essa morte, sendo que cuidar bem dele para que ele tenha uma vida não longa, só mais saudável. Enfim, para isso, eu vou focar, claro, nas plantas da Ayahuasca, o Banisteriops, a Apiscotria, a Virides. Eu coloco um outro questionamento aqui, é necessário plantar? E para isso, eu vou só pedir para a plateia, se alguém acha que não, por favor, levante a mão, que aí eu tenho que dar outro enfoque. Porque eu acho que é um consenso, que todos que tomam Ayahuasca ou se preocupam com a natureza, sabem que o que a gente come a gente tem que cuidar e plantar. Mas é claro que pode ter algum cético aqui e achar que não precisa, aí eu preciso dar um outro enfoque aqui. Acho que ninguém levantou a mão, todo mundo concorda que é necessário plantar para escolher. Enfim, com a globalização da Ayahuasca, será que é possível sustentar a expansão com os usos dos indivíduos apenas nativos da floresta? Como o colega e recente amigo Carlos citou, o pessoal vai na mata, colhe para passar para o mundo inteiro. Será que a floresta vai aguentar? Será que é sustentável isso? Enfim, são perguntas que pelo tempo e até com certeza tem colegas cientistas e estudiosos aqui na plateia, inclusive, muitos mais preparados do que eu para responder essas perguntas. É claro que acho que cada um tem a sua resposta. Enfim, o produto que a gente está focando aqui é o Banisteriopsis Kaap e a Psicotra Virides. Para quem não conhece, essa é a flor do jagube, acho que quase todos devem conhecer, e essa aqui é os frutos da chacrona. Eles são considerados produtos florestais não madeireiros, porque o principal produto comercial da floresta é a madeira e é o que mais, vamos dizer assim, destrói com a floresta. Mas o produto não madeireiro também causa um impacto na sua extração. Então, para isso, há uma necessidade de regulamentar essa extração, coleta e transporte. Porque não dá para todo mundo que quiser, vai, colhe. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de preparar a alasca, de ir na mata e colher, mas muitas pessoas irresponsáveis, elas derrubam a árvore, fazem um estrago enorme para colher um cipó. Às vezes pegam um cipó grande, como aquele que o Carlos mostrou, cortam um pedaço e deixam o resto estragando. E isso realmente não são boas práticas que a gente tenta manter por aqui. Bom, como a Bia falou no começo, a legislação específica no Brasil acontece apenas no estado do Acre, que teve a sua regulamentação em 2010, e mais recentemente o estado de Rondônia, no ano de 2015. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas leis, e só que eu já coloco esse questionamento para vocês pensarem ao longo da fala. Será que essas legislações garantem a perpetuação dessas duas espécies na floresta nativa? Será que é o suficiente para isso? E essa regulamentação, eu proibir uma pessoa de ir na floresta, tirar um cipó, ir na floresta, colher a folha, será que é uma restrição ao direito à liberdade religiosa? Será que eu não estou indo contra isso daqui, que é garantia de todos, não só no Brasil, como no mundo? Enfim, aí você, refletindo nesse ponto, você tem que pegar, será que o direito à liberdade conflita com a sustentabilidade? Bom, o estado do Acre. Vamos falar da legislação do estado do Acre, que é a que eu tenho mais conhecimento, e é a pioneira e a mais antiga. Em 2006, o Acre divide os seus órgãos ambientais em federal e estadual. O órgão federal, no ano de 2006, era apenas o IBAMA, hoje tem o ICMBio também. Mas, em 2006, teve a descentralização do IBAMA, passando para o IMAC, que é o Instituto de Meio Ambiente do Acre. Diversas funções, ficando no IBAMA apenas os planos de manejo florestal, que pegavam dois estados ou acima de 5 mil hectares. Em 2007, o IMAC, por meio da sua presidenta da época, Cleísa Cartacho, solicita às entidades ayahuasqueiras uma proposta de portaria específica para regulamentar essa extração e coleta do jagube e da folha. Isso em setembro. Em dezembro, acontece a primeira reunião de construção dessa legislação específica. Essa primeira reunião, eu tive a honra de estar participando da primeira até a última, foi composta por 16 pessoas. Eu não vou citar os nomes, porque eu corro o risco de estar esquecendo alguma, mas muitas delas estão, inclusive, aqui no auditório. Então, desde dezembro de 2007 até maio de 2009, aconteceram dezenas de reuniões. Vai, vem, vai e vem a discussão para a criação dessa portaria específica, criada pelas próprias entidades, para se regular, para que o órgão ambiental IMAC pudesse estar regulando essa extração e coleta das nossas espécies de interesse na floresta. Enfim, em 2009 é entregue, em maio de 2009 é entregue ao IMAC a proposta. Apenas em 2010, abril de 2010, o IMAC responde que a portaria, que seria uma portaria do IMAC, não era o mais adequado. Por quê? Essa portaria, o governo muda, a direção muda, e às vezes, como já foi citado em alguns outros palestres, pode chegar alguém, não vou dizer evangélico, mas alguém que é contra o Daime, já citaram que é evangélico, mas eu tenho dezenas de amigos evangélicos que, inclusive, já tomaram o Daime, não vou generalizar nesse sentido, mas pode mudar alguém que é contra o Daime e simplesmente derrubar essa portaria. E a presidente Cleísa sugeriu que fosse feita uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que seria uma lei mais forte, não seria facilmente mudada. Enfim, em 2010, em 20 de dezembro de 2010, é criada a resolução número 4 do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Acre, em conjunto com o Conselho Estadual de Florestas. Ela dispõe sobre a autorização de extração, coleta e transporte do CIPOL Banisteriops SPP. Para quem não é da área, esse SPP generaliza várias espécies do gênero Banisteriops. Isso daqui causou até, mais recentemente, um inconveniente para a gente, que eu já vou falar. E das folhas do abuso psicótico e virídico por organizações religiosas. Essa ideia de colocar Banisteriops SPP nasceu na criação da portaria, da resolução, tentando projetar um futuro quando a espécie Banisteriops CAAP poderia ser desmembrada, não só em CAAP, mas em outras, porque tem várias diferenças. Tem o tucunacá, tem o ourinho, tem o quebrador. O pessoal da União do Vegetal vai ter mais conhecimento nisso daí. Mas a ideia era essa. Só que isso foi um tiro no pé. Foi o primeiro tiro no pé que a gente percebeu. Por quê? O Ministério do Meio Ambiente, ele, por meio de uma lista de espécies ameaçadas, um anexo 2, trazendo espécies com informações insuficientes, trouxe 13 espécies de Banisteriops. Nenhuma era CAAP. Banisteriops é um gênero que, na época da minha graduação, que estava bem mais atualizado com o tema, isso 10 anos atrás, tinha 93 espécies, só esse gênero. A maioria no Planalto Central, poucas aqui na Amazônia. Mas, como a gente colocou Banisteriops SPP, poderia estar se tratando de qualquer uma dessas espécies incluídas na lista do MMA. Isso daí causou um inconveniente, porque o pessoal de fiscalização do IMAX já havia sido trocado, e o que eles tinham era aquela resolução que a gente mesmo criou, e eles estavam proibindo a gente de tirar o cipó. No estado do Acre, vou acelerar um pouco para tentar não deixar pular nada. No estado do Acre, depois da portaria de 2010, aconteceu isso daí. Em 2011, oito entidades se cadastraram, e assim se segue até um total de 23 no ano de 2015. Os dados de 2016 não estavam disponíveis no IMAX ainda, então, por isso eu tenho os dados apenas até 2015. O estado do Acre possui 22 municípios. Antes dessa portaria, salvo engano, eram 35 ou 38 entidades que estavam cadastradas no órgão ambiental federal, no IBAMA. Com a nossa portaria, que a gente mesmo criou, apenas 23 até hoje. Com certeza, eu não tenho esse dado levantado, mas com certeza tem muito mais do que isso no estado do Acre de entidades que usam a Ayahuasca como seu sacramento. E dessas 23, em 2015, apenas sete solicitaram autorização de coleta para o IMAX. Aqui é a sede do IMAX no centro da cidade. Por que isso? Será que é muito complicado? Aqui está a lista de documentos que é necessário. São 13 pontos. Coisas básicas para você abrir entidades. Estatuto, ata de fundação, ata de posse, os dados do responsável. Até o mais complicado, que é esse daqui, o 12, que é o projeto de plantio, de reposição. Mas que qualquer engenheiro florestal pode fazer, porque tem um roteiro muito simples. Então, também não é esse daí o bloqueio. Não é isso que restringe essa participação das entidades do Acre nessa lei que a gente criou. Enfim, aí tem o roteiro para o plantio. Ele segue esse daqui, são duas páginas. Essa daqui e outra. Aí você preenche tudo isso aqui, já tem o projeto de plantio de reposição que o IMAX exige. Não é coisa complicada. Aqui a declaração de coleta, quando você vai fazer. Essa lei está disponível na internet. Quem quiser, eu não coloquei o link aqui, mas acho muito fácil, com todos os anexos, dá para ler ali por integral. Bom, por que será que não existe uma adesão em massa? Por que as entidades não estão buscando cumprir a própria lei que a gente trabalhou durante cinco anos? Praticamente cinco anos esperando essa lei ficar pronta e a gente não está fazendo uso dela. Enfim. O Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia, no ano de 2015, novembro de 2015, fez a lei 3.653, que foi alterada por essa outra lei. Essa outra lei, 3.672, alterou só essa palavra aqui. Reconhece que era institui a liberdade. A liberdade já era instituída, eles perceberam esse equívoco. Aí fizeram essa lei na Câmara Legislativa para mudar. Reconhece a liberdade religiosa da OASCA. É a única coisa que essa lei está se propondo. E para isso, ela solicita um termo de compromisso de sustentabilidade das espécies. Esse termo de compromisso é o que eles vão usar para permitir a fiscalização das próprias entidades cadastradas. O grande diferencial dessa lei, de Rondônia para a nossa, é esse daqui. A autorização da entidade, a autorização para coleta e extração, não é do órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador vai esporadicamente para ver se aquelas informações estão corretas. Mas a autorização é da própria entidade, e não do órgão. A entidade autoriza, dá um papel, um documento para o mensageiro. O mensageiro é aquela pessoa que está autorizada a ir colher o cipó e a folha. E o mensageiro de porte dessa autorização, se o órgão fiscalizador for... junto a esse mensageiro, ele está autorizado e não tem problema nenhum. Diferente no Acre, que é preciso fazer todo aquele protocolo documental, às vezes espera 50 dias para o órgão fiscalizador ir até o local, verificar as informações da autorização. Daquelas 23 entidades cadastradas no Acre, inclusive teve uma que foi até multada. Então, quem que vai querer se cadastrar para correr esse risco, ter essa demora, essa lentidão? Enfim. Eu volto à pergunta. Eu acho que você toma... É sustentável? Essa daí é o meu último slide. Eu quero que vocês pensem um pouco, junto comigo, se realmente o plantio cadastrado é benéfico ou não. A nossa ideia de fazer essa legislação é porque a gente tinha conhecimento de caminhões-pipa, de ayahuasca, sendo transportados. A gente pegava informações de pessoas da floresta que o pessoal chegava na floresta, derrubava tudo para colher esse pó, estragava muito o material. E essa preocupação nossa acabou, como alguns já perceberam mesmo, foi um tiro no pé. Por quê? Uma entidade que não está cadastrada, o órgão ambiental não tem nem conhecimento do que ela faz, de onde ela fica. O IMAC é um instituto grande, que lida com muitas coisas, e a divisão de manejo é responsável pela fiscalização dos não-madeireiros e dos não-madeireiros. A divisão de manejo do IMAC, se eu não me engano, são 10 funcionários, apenas para o Estado inteiro. Então, você com 10 funcionários, você querer fazer uma fiscalização sobre as entidades orasqueiras, fica complicado. O que acontece? As 23 que estão cadastradas, principalmente as que solicitam, eles escolhem, vão no endereço e vão lá. Vão ver se está tudo ok, vão ver se cometeu algum crime. E acaba sendo um tiro no pé. Você mesmo está querendo dar uma legalidade para a sua atividade, está responsável, e acaba sendo a única fiscalizada e penalizada. Mas, isso não é o mais importante. O importante é você ter a consciência que a sua ayahuasca não está detonando, não está degradando a floresta. Eu vou citar aqui também o caso da União do Vegetal, por exemplo. Se você for abrir outro núcleo, você já tem que ter um plantio. Eu estava conversando com o mestre José Roberto ontem, ele estava me explicando um pouco. Com 50 membros, o centro já pode abrir outro, só que é necessário o plantio para você poder abrir. Daquelas 23, a União do Vegetal, eu não faço parte da União do Vegetal, faço parte da linha do mestre Ineu, mas é uma entidade que eu bato palmas pela organização. Daquelas 23 cadastradas, 11 pertencem à União do Vegetal. Então, é uma entidade que, na organização, a gente tem muito o que aprender. Eu digo assim, do Ceflimave, que é a entidade que eu pertenço, que eu tenho responsabilidade. Então, é isso. Agradeço muito a todos. O meu e-mail está aí para contato, para qualquer sugestão também. E é uma honra estar participando da conferência, estar participando do lado do professor Maquena, do lado do Carlos, que eu não conhecia, mas estava conhecendo. O professor Maquena, eu estudei na graduação, ele para fazer. Então, a Bia também é uma pessoa que eu conheci apenas virtualmente, tive a honra também de conhecer. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Vou fazer algumas breves colocações e abrir para o debate. Queria lembrar que vai ter uma palestra no track paralelo do Armínio Pontes, que é diretor do departamento de plantio da UDV, que eu realmente acho que é um grande exemplo para todo esse movimento, Pesquisa, Estudos e Manejo do Mariri, da Chacrona na UDV. Vai ser quinta-feira, às 11h30, naquelas salas paralelas. Também queria dizer que um dos objetivos dessa conferência é estimular o desenvolvimento de pesquisas e apontar as áreas onde existem lacunas. Eu acho que a grande lacuna, o grande caminho a ser preenchido é que a gente está numa conferência mundial da Ayahuasca e, na verdade, existe muito pouco conhecimento etnobotânico sobre as espécies que compõem a Ayahuasca. Não existem trabalhos de comparação entre as diversas denominações indígenas, reconhecimento de várias espécies e variedades e identificação científica. E mesmo do Cipó e da Folha, existe muito pouco sendo feito. Tem um primeiro grupo na Universidade de Brasília que também está apresentando duas palestras aqui, tentando fazer justamente esse diálogo entre como os grupos denominam o Cipó e a Folha e se isso tem eco em classificações científicas ou não. E quais são essas classificações? Também acho que outra coisa que essas mesas mostram é como a gente não tem dado nenhum sobre, de fato, o que é que rola. Eu recebo sempre e-mails. Quantas pessoas tomam Ayahuasca no mundo? O jornalista quer fazer uma matéria e quer um dado. Ou então, quantos centros tem? Qual é a quantidade de litros que se consome? Não tem dado sobre essas coisas. Então, são boas dicas de pesquisa para quem está caçando temas de estudo. E aí eu queria abrir a palavra ao público e se tiver perguntas, que vai ali na frente. Não tem microfone aí? Ah, está aí eu quero abrir a palavra. Ah, está aí eu quero abrir a palavra. Bom dia a todos. Entendo que é muito salutar, Bia, essa conversa que nós estamos fazendo durante toda essa semana sobre esse bem que nós temos aqui na Amazônia e que, às vezes, nós aqui conversamos, que a gente ainda não tem com precisão a origem desse bem, de onde ele veio até chegar na Amazônia e depois ser redescoberto pela Amazônia. E nós estamos aqui, nesse momento, fazendo esse diálogo sobre esse bem. Fazendo o diálogo, para começar a conversa de hoje, com a questão da inteligência, como disse o senhor Maquena, e também, de maneira mais objetiva, fazer uma conversa sobre, se é inteligente, como que a gente resolve a equação custos de produção e comercialização. E aí acho que o Carlos traz para nós uma questão muito importante. A minha opinião é de que, nesse aspecto dos custos, nós estamos aqui numa luta, no Acre, bem apresentada pelo Tiago, no sentido de que é possível tratar dos custos, dialogando como custos sociais de uma comunidade, sem necessariamente trabalhar a comercialização. Os custos, Carlos, para nós, ele permite o compartilhar, o compartilhar, mas a comercialização, ela não permite isso. Ela produz o caminho para a apropriação nas mãos dos homens de negócio de um bem que pertence à humanidade, que pertence àqueles que, dialogando com a natureza, vão encontrando a sua forma de conviver com esse bem. Os homens de negócio, eu vou concluindo, não se preocupam com a degradação da natureza na extração de nenhuma exploração que eles fazem para conseguir o lucro. E comercialização só visa o lucro. Os homens de negócio não se preocupam se eles vão destruir culturas, se eles vão destruir culturas, inclusive as culturas indígenas, que a gente, ao longo do Brasil, por exemplo, da América Latina, tem as diversas histórias das culturas destruídas. Então, eu estou sugerindo à mesa que nós possamos encontrar um caminho de consenso entre nós para que a gente construa um princípio da não comercialização desse bem tão valoroso para a humanidade. E concluo, resgatando aqui, porque faço parte de uma das casas religiosas, que é a Casa de Jesus Fonte de Luz, que trabalha com o Daim, e que reconhece também nas demais casas, no mestre Ineu e no mestre Gabriel, que é possível fazer a pesquisa sem comercializar, todos nós pesquisamos internamente sem comercializar esse bem. Então, eu concluo aqui, resgatando uma passagem bíblica, que é Mateus 11, 25, que diz, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por ocultar estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Queria propor essa mesa que trabalha com inteligência, que nós continuemos a fazer dessa forma e consensuemos entre nós pela não comercialização da ayahuasca. Obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigado à mesa pela apresentação. Eu tenho uma pergunta sobretudo para o Tiago. Tiago, qual que é a situação agora da disponibilidade do cipó e da chacrona na floresta? O que você apresentou uma preocupação grande para o futuro? Ou já há uma escassez desse cipó por aqui? E uma segunda pergunta, seria importante, creio também, talvez se plantar o cipó, não só na Amazônia, mas tem grupos saioasqueiros consumindo em todo o Brasil. Como é que está o processo de conseguir enviar matrizes para que se possa plantar por aí? É uma preocupação? É o que deva ser conversado? Obrigado. Obrigado. So, my question, first of all, is for Tiago and what has happened in ACRI with the 23 entities. I'm wondering whether there's further movement to connect with the international body. Denis, as well, for you, being such an influential member in the community, what is going on as far as organizations in the United States? I, myself, I'm the organizer of the Cannabis Ham Conference in Vancouver and the plant has actually told me that this whole movement is about conserving the Amazon and saving the Amazon and so, Canada is definitely going to be part of this in collaborating with Brazil hopefully in the future with getting some of the revenues from cannabis and that kind of opening of the movement and hopefully bringing the two plants together. This is what has been told to me and guided to me by Ayahuasca. and so I, yeah, I'm open to seeing I know it's very challenging to get the entities to kind of go into the legal framework but I like to hear what that looks like and what organizations are doing as far as guardianship of the Amazon as a sacred land and sacred space on the international front. Thank you. Thanks, everybody. I just have a question and obviously because I'm standing here but Dennis, you mentioned partly about why you think the plants are coming now and what they have to teach us but my question is about why now? So what you guys think about why is this phenomenon of Ayahuasca on the planet so popular now in our culture and our society on the planet? Thank you. So your question is why oh, I'm sorry, sure, sure. Good afternoon to all. My name is Augusto Naji. I'm a professor here at UFAC at Campus Floresta in Cruzeiro do Sul. I thank you first to to the audience of the event for this wonderful event that is happening here. I think here is a special place for us to be discussing this issue. The professor Jacob Piccoli and Leonardo Lessing who made a effort to organize the event for us to participate. I have some questions. One of them is a question that was made by the colleague here, the presenter. talk about it, if it's a restription, a exploration restringe a liberdade religiosa. Creio que sim e que não. Sim, porque tem pessoas que não têm informação para elaborar esse tal plano de manejo que as autoridades competentes estão exigindo. E não porque também é essa restrição que busca a preservação da espécie de banisteriópis e da folha também, da chacrona, ela vai de encontro a um direito fundamental, que é ter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para desenvolvermos as nossas práticas culturais e espirituais. Acho muito pertinente essa discussão, principalmente em relação à sustentabilidade. A questão da dificuldade, a dificuldade de informação, por exemplo, para elaborar um plano de manejo, acho que pouca gente sabe, mas esse serviço de elaboração de planos de manejo para essas espécies pode ser oferecido gratuitamente pela Universidade Federal do Acre. Basta demandar ao FAC, nós temos engenheiros florestais contratados, técnicos administrativos, para fazer esse serviço. Então, não teria um custo. Seria a necessidade de você demandar à universidade, esse apoio técnico, a universidade poderia oferecer. Mas pouca gente tem acesso a essa informação, e eu acho, nesse sentido, importante esse evento para divulgar essa possibilidade de apoio e cooperação interinstitucional. Também, com relação à sustentabilidade, alguns aspectos ontem que foram discutidos aqui, que eu nem tinha conhecimento, então, para mim, está sendo muito proveitoso. Agora, eu estou fazendo um projeto sobre pegada ecológica, do manejo do Cipó e da Folha, e eu gostaria de saber quem são as pessoas que trabalham com essa temática da sustentabilidade de volume, de biodiversidade, e se existem trabalhos que vocês conhecem sobre esse tema. Muito breve, para Carlos Suárez. Eu leído o seu trabalho de Multimedia, e no ele explica que há uma fascinação dos ocidentais por os efectos visionários da Ayahuasca, ou seja, o do DMT, sendo que as culturas, os paisanos, como tu mesmo os nombras, como que buscam mais o efecto purgante. Me gostaria de saber quanto há resignificado como este afã por o DMT a as práticas locais, digamos. Só isso. Auxia, boa tarde. Está falando sobre política e sustentabilidade. Então, só para falar rapidamente que a gente está fazendo o projeto água, de levar água para as aldeias, e essa questão ecológica, saber também que a gente quer apresentar esse projeto aqui, saber o apoio que a gente precisa para o que os índios estão morrendo por causa de sede, a contaminação do rio, que vem da floresta amazônica, que, na verdade, é o berço das medicinas. A medicina só nasceu porque tem a água que nasceu o jagube. Então, a gente está com essa preocupação muito grande pela contaminação dos rios, que é o berço do mundo, é a Amazônia, que são os rios aéreos que chovem por todo o nosso país. Então, eu queria deixar salientada aqui essa importância. E depois a gente está aqui para poder apresentar essa campanha mundial, que a gente já colocou captação de água da chuva e poço artesianos em duas aldeias já. E esse é o projeto piloto para levar para todas as aldeias. Então, a gente tem que ajudar os índios, que são os donos da terra, para poder ter de volta essa cura através da nossa Neshipan Medicina Sagrada. Obrigado. E a questão da sua estabilidade, ontem eu não estava aqui quando finalizou, que falou a questão dos valores de comercialização. Na verdade, as cerimônias que estão sendo realizadas aqui são valores sugeridos, porque é um trabalho espiritual, a gente está falando de um ser divino. Então, quando se fala de 300 reais, é para ajudar a vinda dos pajés, é para poder levar esse recurso para eles. só para dizer aqui que esse valor é contribuído e cada um dá o que puder e sempre de coração a contribuição. É assim que a gente tem falado para as pessoas. Eu acho que houve uma distorção aqui ontem muito grande. Então, a gente está aqui para esclarecer. Foi falado isso ontem durante a cerimônia com as lideranças indígenas, com o cacique Sian, pajé e Xan, com o Benk. Então, a gente gostaria de oportunidade da mesa que estava ontem aqui presente e falaram isso no final da tarde, no final do discurso, para a gente poder deixar claro também para as pessoas que estão aqui ouvindo e que não estão entendendo nada. Então, não se está falando de um valor da medicina, da cura. Isso não tem valor. É uma coisa espiritual. Não tem negócio, como o Benk falou ontem. Isso não é negócio. Não é valor. É espiritual. Então, aqui é sério. A gente está fazendo um trabalho sério. A gente trouxe os pajés. Tem um custo muito enorme de passagem, comida, hospedagem. Eles são os donos dessa terra. Não vamos nos esquecer disso. Eles estão aqui há mais de 5 mil anos trabalhando com as medicinas. Então, a gente tem que ouvir essa voz. E eles pediram para estar aqui também ajudando a representar eles como o Nauá e poder ouvir eles com mais respeito. Inclusive, a gente está pedindo que seja feito um conselho de ética aqui na questão dos indígenas, que foi tratado isso ontem. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Depois, a gente gostaria de também poder estar nos colocando novamente. Muito obrigado. Eu acho que a gente não tem que ter medo do debate, nem medo do conflito. Eu acho que essas mesas estão excelentes. Eu fico feliz que todas essas questões estão saindo, que nem se fosse uma grande purga de ayahuasca. Essa conferência é para isso mesmo. E não vamos resolver hoje, mas eu acho que o que está sendo plantado aqui, também como uma semente das próprias plantas, vai crescer, vai florescer, vai diversificar e multiplicar. e a gente ainda vai colher muitos benefícios por muitos anos a partir desse esforço. Então, eu vou passar a palavra para cada um, falar dois minutos, suas palavras finais. Bom, o tema da comercialização é clave nas preocupações de todos, eu acho. Nas preocupações minhas, quando eu faço meu trabalho, como vocês têm visto, mas eu acho que não se termina de entender a questão. A mim não me gosta da comercialização, mas o chamanismo, o curanderismo amazônico do rio Amazonas, do rio Ucayali, do rio Maranhão, foi um chamanismo comercial desde há séculos. O que quer dizer que foi comercial desde há séculos? Que houve um intercâmbio sempre por receber o tratamento do curandero. É a dizer, o curandero recebe a gente que não é da sua comunidade, que não é da sua família, gente de outros povos. Eles tem vivendo na sua casa, postrados, sem poder moverse, ocupando-se de maneira total a sua recuperação. É, de fato, no esquema que antes he puesto de não especialização produtiva, o único especialista de sua sociedade. Então, o que acontece quando te dedicas de essa maneira intensiva e não podes cazar, não podes pescar? Pois, obviamente, necessitas que te den, necessitas que te paguen. Que te paguen. Os curanderos amazónicos do rio Amazonas, do rio Ucayali e do rio Marañón eram pagados. Ou, melhor dito, não usemos a palavra pagada porque é um pouco fea, mas que nesse sistema de reciprocidade recebiam. Recibiam carne, recebiam trabalho, recebiam pescado, recebiam outras coisas. Mas já, em si, isso é um sistema comercial. Em certa maneira. Isso por um lado. E, por outro lado, aunque não... Claro, outra coisa é que se vai já, como se há ido, a outro nível, obviamente, do negocio e do lucro, que é diferente. Vale, listo. A nadie lhe gosta do lucro, mas... Como será possível que as milhas de pessoas que toman ayahuasca em todo o mundo tomen ayahuasca sem o intercambio comercial? As milhas de pessoas que toman ayahuasca em todo o mundo são as que permitiram que se realice este evento. É por isso, porque a ayahuasca se ha convertido em um bem comercial que existe isto que estamos aqui fazendo agora, nos goste ou não. É assim. Então, a comercialização da ayahuasca não se pode dizer se sim ou se não, porque não se pode dizer se sim ou se não, se o sol sai ou não sai. Ele não sai. Todos os dias. E a comercialização da ayahuasca é um fato inevitável, imparável. Então, o que tem que pensar não é assim, a minha opinião, eu aportando ao debate que planteava o outro amigo porque ayer escutei a gente aqui por a tarde e me pareciam umas posturas muito interessantes, muito interessantes e muito bem expressadas. Me gostou o debate, mas há que tratar de compreender a problemática e a problemática é que a comercialização é um fato. Um fato. É o que eu queria dizer. Em quanto ao DMT, é uma das grandes transformações, me parece a mim, do curanderismo em Iquitos, a busca da visão. Mas não me vou estender porque há pouco tempo. Mañana tenho uma ponência por a tarde às quatro e quatro na outra sala onde vou explicar todos esses cambios. se alguém quer escutar acerca das visões e todos os demais cambios que se estão producendo. Bem, eu acho... Eu acho que isso não funciona. Ok. Bem, eu acho que olhando para a parte da perspectiva que eu estava falando. Co-evolution é difícil. É não algo que acontece facilmente. Nós estamos co-evolvendo com essas plantas, indeed, tudo em toda a biosfera para as longas como nós já estivemos. Há alguns milhões de anos. Mas agora, nós vivemos em um complexo, inter-conneced, tecnológico mundo, e neste fórum, neste conferência, nós estamos vendo todos esses problemas discutidos. que eu acho que a humana relação com a ayahuasca é um dos mais complexos instances de human-plante co-evolution que você pode encontrar em qualquer lugar, porque isso traz in all the issues legal, medical, spiritual, o issue de cultural integration, o expansion de ayahuasca out dos seus indígenas home into o mundo, o mundo coming aqui para os seus home para experimentá-lo. Então, e isso criou todos os tipos de problemas, obviamente, mas também um grande de promissão. Eu acho que isso é apenas uma junta crítica agora, e eu acho que 20 ou 25 anos não se importava de ayahuasca fora dos seus indígenas circunstantes. Muito pouca pessoas sabiam sobre isso, e então, por causa da internet e por causa da gente proliferação de informação, e eu diria que o desejo de alguma conexão com a terra, eu acho que isso é parte da natureza, pessoas procuram isso, pessoas vêm aqui, não sempre com sabedoria e respeito. Eu acho que essa é a importante coisa, é que nós temos que procuram, nós temos para buscar sabedoria. Nós não podemos parar isso. Eu acho que como meu amigo Gino disse ontem 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 a bota. Agora que a genie é ontem a bota, como lidar com isso? Como lidar com isso? Em uma forma que respeita a tradição, que presere a ayahuasca, que faz a sustentável, que presere a environment. Tem muitas coisas para ensinhar. e eu acho que a razão é que playing tão importante role agora em global dialogo sobre o ambiente é que as teacher plantas, suddenly estão actindo em um global stage. E partly porque eles podem, porque eu acho que há uma inteligência na nature. Eu acho que Gaia é inteligente. Eu acho que as teacher plantas são inteligentes em uma certa maneira. E eles estão preocupados sobre o que nós estamos fazendo para essa beautiful planet. E eles tentam mandar mensagem, chamar signal transduction, ou seja, quer dizer, mas eles tentam nos mensagem que precisamos de ser consciente. Tem que tem uma mudança de consciência antes de mudanças que vão salvar o planeta. Nós não temos muito tempo. E acho que a O planeta, como uma consciência de consciência, e o teatro plantas, estão tentando conseguir essa mensagem. Nós temos que despertar, e então nós temos que ser wise. Nós temos que aprender com os plantas, e a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é lembrar, realmente, nós não estamos a fazer a gente, nós estamos apenas um parto da show, e nós não estamos nem certeza o que é a parte da show. Então, nós temos que ouvir mais do que falar. E isso é meio que eu quero dizer, porque eu sou um talker, mas nós temos que ouvir a plantas, para a indígena das pessoas, nós temos que ouvir a nossa mente, e nós temos que ouvir o melhor que nós podemos, com o mais claro que nós podemos encontrar, nós temos que trabalhar juntos para fazer o que é certo, without any assurance that it's the right thing, but we just have to do the best we can. And forums like this are part of that process. So, blessings on all of you for coming and listening. Thank you. Bom, eu sou engenheiro florestal, formado em 2005. Quando eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre a Ayahuasca, mais especificamente sobre o Banisteriops Cap, a maioria dos colegas perguntavam, mas você não vai formar engenharia florestal? Bom, para mim era óbvio que tinha tudo a ver, mas eu estou citando isso porque a Bia falou que a gente realmente precisa de mais estudos na área botânica, na área florestal, sobre essas espécies. Os estudos se concentravam na área antropológica, e foi meio que impactante para algumas pessoas eu querer trabalhar nessa área. Mas vamos tentar reverter isso. Bom, na fala do Frank, ele falou sobre a comercialização, e eu esqueci de citar que as leis, tanto do Acre como Rondônia, elas trazem explicitamente que é incompatível e é proibida a comercialização. Aí teve, eu não peguei o nome, mas teve alguém que perguntou sobre plantar fora, se seria ideal plantar fora e se as espécies já têm apresentado escassez. Bom, a escassez sim, é notório, é cada vez mais difícil você achar um pé de jagupe maduro, folha nativa, a folha, praticamente todos os centros já têm plantado, que é um indivíduo que não morre, você coletando ela adequadamente, cuidando dela, você vai usar ela por muitos anos. Agora, o pé de cipó, não, você tem que tirar, mesmo que deixe a raiz, ele demora para você poder colher de novo. Então, nativo, para achar no meio da floresta, é cada vez mais difícil. E essa questão, será que valeria a plena plantar fora ou mandar para fora? É uma questão discutível. Dependendo das práticas, acho que as duas opções são válidas. Tanto você ter uma área na floresta amazônica que está mandando para São Paulo ou para algum país de fora, ou você plantar. Eu sei que na Califórnia tem uma plantação muito grande. Na Havaí, isso, na Havaí. Com certeza, é muito mais válido você plantar lá e colher lá, do que você está tendo essa despesa de combustível. Vai ser muito mais danoso à natureza, você está tendo que mandar daqui para lá. Outro ponto, alguém falou também sobre o plano de manejo que é exigido. Não é exigido o plano de manejo, na lei do Acre e de Rondônia, tampouco. É exigido um plano de plantio, de reposição. É muito mais simples, é você cadastrar quantos pés você plantou. É uma coisa bem simples. Esse daí não é o limitante da falta de adesão. Qualquer um dos planos de plantio já cadastrados servem de modelo. É só você mudar os dados e pronto. Interessante a parceria, mas não é o que limita. Quanto à escassez, voltando no ponto, eu esqueci de... Eu tinha anotado que esqueci. Por exemplo, aqui a gente está no meio da floresta amazônica. Acredito que a maioria ainda não viu uma árvore que poderia ser chamada... Não, eu estou na Amazônia. Mas você está aqui no meio da UFAC, você não está vendo mata, mas se você chegar ali na hora do almoço, no fim da tarde, no lago, no açude, você vai ver um monte de capivara. Capivara, com certeza, a maioria aqui... Quer dizer, não tenho certeza, mas imagino que a maioria não tenha nem visto de perto ainda. Mas por que tem capivara, não tem anta, não tem macaco, não tem outros animais? Porque a capivara não é uma carne apreciada. Então, o pessoal não mata. Quem gosta, não é qualquer um que sabe tratar. Então, tem isso. Aí, a capivara, se fosse admirada, você não ia ver andando por aqui. Então, era isso aí que eu queria finalizar. Muito obrigado por tudo. Bom, então... Alô? Então, eu queria concluir a mesa lembrando que o Dennis McKinnon foi junto com o Terence McKinnon, em 1971, para a Amazônia, e é um dos grandes pioneiros desse movimento. Em 1976, os dois irmãos McKinnon levaram o cipó para o Havaí. E hoje, existe cipó no Havaí, são cipós grossos, maravilhosos, que fazem um daime doce diferente. Então, eu quero que a gente lembre que a gente está aqui com pessoas históricas, que são referências em múltiplos aspectos. Quero agradecer a todos. Lembrar que está rolando um festival de filmes sobre ayahuasca, muito interessante, que está com muito pouco público. Às duas e meia, vai ter o super premiado documentário O Abraço da Serpente. E às seis, o também super badalado filme Icarus. Concluímos e retomamos aqui às duas e meia da tarde. Obrigada. 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 Obrigada.